E fala galera, começando mais um vídeo no canal e hoje finalmente chegou o dia de mostrar pra vocês como é que ficou o funcionamento da minha CB300, a famosa Aedes aegypti, funcionando com a FT450. Galera, finalmente eu fiz a instalação da FT450 na moto porque, como muitos sabem, essa moto agora vai ser turbo, ela necessitava de uma Feltec, tá instalada na moto e hoje eu vou mostrar pra vocês quais são os ganhos possíveis fazendo um acerto e como é fácil fazer um acerto na Feltec só na gasolina e talvez se der tempo no fim do vídeo eu vou fazer um testezinho com o famoso nitrometano, com a famosa pólvora galera, então vem comigo que hoje vocês vão ver quanto ganha de potência uma moto com o Feltec e quanto ganha de potência uma moto com uns 10, 15, 20% de nitrometano. Vem que eu ligo pro vídeo. E pessoal, tá aí, essa é a nossa CB300 Aedes aegypti, essa moto aqui quando eu comprei ela é uma moto mais puxada pro estilão café racer mas eu achei que tava muito esquisitinha, depois eu acabei montando o tanque original, acabei montando o frontal, o farol original então a gente vai deixar essa moto aqui um pouco mais próxima do original. A Feltec já tá instalada aqui, pessoal. Eu não vou entrar em detalhes muito técnicos de como fazer a instalação de uma Feltec numa moto igual essa aqui porque na verdade não tem muitos detalhes técnicos, pessoal. Essa moto aqui, a Feltec já tem um chicote plug and play desenvolvido pra ela eu vou mostrar pra vocês, vou levantar o banco, mas é extremamente fácil fazer a instalação não tem que fazer vídeo mostrando como instala. Você compra o chicote plug and play no site da Feltec, você compra a ECU programável FT450 e no próprio manual é muito simples de você entender e de você instalar a Feltec na sua própria casa. Vou mostrar aqui fisicamente como é que funciona esse chicote, mas é extremamente simples. Se mesmo assim você tiver alguma dúvida, tem um vídeo já completo no canal do meu parceiro Thiago Kfuri do TK quando ele tava com a Twister dele, a Twister 250 nova, que também tem chicote plug and play na verdade, uso o mesmo chicote plug and play, ele foi lá pro Paraná, lá em Portão, meu preparador e fez um vídeo ensinando passo a passo como instalar esse chicote, como instalar uma FT450 com chicote plug and play na linha Honda, mas é extremamente simples. Então se você comprar o chicote plug and play e a Feltec e ainda mesmo assim ficar com dúvida eu vou deixar o link do canal do TK aqui desse vídeo, você assiste lá e vai tirar todas as suas dúvidas mas é realmente muito simples. Tá aí pessoal, acabei de remover o banco da moto e aqui é o seguinte, esse aqui é o chicote original da moto e a tomada original e aqui iria o modo de injeção ECU da moto. Você simplesmente arranca ECU da moto e esse chicote aqui é o chicote plug and play da Futec você passa ele, ele vem aqui por dentro da moto até o dash, conecta o dash, a tela e praticamente isso já tá funcionando. Tem mais alguns detalhes que você tem que ver no manual, mas são coisas bem simples então o chicote ele é realmente plug and play, é muito fácil de usar, é muito fácil de instalar não tem segredo. Uma moto dessa daqui você consegue fazer a instalação no chicote plug and play e fazer funcionar a Futec se você tiver tudo na mão em menos de uma hora, então é realmente bem simples. Mas aí vai ter gente que vai me perguntar mas Murilão, como é que eu vou fazer o primeiro mapa, eu não tenho conhecimento de programação não tenho conhecimento do software da Futec pessoal, é mais simples ainda, a Futec disponibiliza no site para toda a linha Honda todas as motos que o chicote plug and play atende um mapa base para você já ligar a sua moto de primeira você vai colocar a Futec na sua moto, vai baixar o software, vai inserir o mapa que a Futec já disponibiliza de cara você já vai conseguir ligar a sua moto, já vai conseguir dar um rolê é claro que acertos finos vão ser necessários eu vou ensinar você a fazer algum desses acertos finos aqui hoje nesse vídeo mas você com certeza já vai conseguir ligar a sua moto, já vai conseguir sair para dar um rolê pessoal, vou mostrar para vocês aqui como é que ficou a instalação aqui é bem simples, eu fiz a fixação na aranha original mesmo é bem simples de você deixar o dash, a tela nessa disposição fiz só um suportinho para a sonda Honda mas é realmente bem simples de fazer a instalação ligou, ela já faz a apresentação da FT eu não vou esperar nem aquecer a sonda pessoal já fiz alguns mapinhas de partida frio a moto está ligando bem facinho, bateu no botão a moto já liga, já cai na lenta a sonda nem aqueceu ainda pessoal olha o que ficou redondo esse motorzinho esse mapa pessoal foi bem pouco trabalhado, eu trabalhei basicamente só no combustível dele ele é original do jeito que a FT manda para a gente, a moto já funciona assim, já cai na lenta então fica bem simples de você fazer os acertos finos na verdade você vai fazer praticamente só o acerto de ponto e o acerto de combustível e é isso que a gente vai testar agora no dinamômetro eu tenho os gráficos dessa moto original quando ela foi passada aqui com esse original e o que a gente quer fazer agora é chegar pelo menos aos mesmos resultados da EC original ter os mesmos resultados de potência e torque da EC original eu vou abrir os gráficos para vocês, vou mostrar como essa moto era com a EC original e agora como a gente vai conseguir deixar com a Fiotec então agora, bora para o Dino então tá aí pessoal, a motoca já está amarrada no dinamômetro eu puxei os arquivos dela, que o dinamômetro permite a gente puxar as últimas passadas dela e a melhor passada da história dessa moto aqui na gasolina foi 23.77 cavalos e 2.53 kgfm de torque só um detalhe pessoal, era outro dia, eram outras condições atmosféricas e outro detalhe muito importante, a moto estava com a caixa de filtro de ar e hoje como essa moto aqui vai ser turbo eu acabei tirando toda a caixa de filtro, filtro de ar, então ela está direto no TBI então algumas diferenças de potência podem aparecer aqui nos nossos testes mas vamos testar e vamos ver o que vem TBI 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 O que é isso? Pessoal, primeira passada dada no dinamômetro e nós já conseguimos o nosso objetivo que era pelo menos tirar a mesma potência que a moto tinha original. Original essa moto tinha 23.7 cavalos e agora só colocando a FuelTech na primeira passada de todos a moto já deu 23.6, exatamente a mesma potência que ela tinha com esse original. E agora a gente vai começar a fazer alguns testes testando avanço de ignição, testando um pouquinho mais de RPM ou usando um pouquinho mais a mistura a combustível, tentando acertar a sonda perfeita que essa moto gosta. Ver se a gente consegue tirar um pouquinho mais de potência, vou mostrar os gráficos para vocês da moto original, com esse original e agora com o FuelTech. Pessoal, aqui estão os dois gráficos em roxo, o gráfico da moto completamente original e agora em vermelho com o FuelTech. Dá uma olhada que a moto perdeu um pouquinho de potência aqui, perto de 6, 7 RPM, ela perdeu de 18 para 20 cavalos, praticamente 2 cavalos aqui. Só que na alta, essa moto aqui, quando ela tinha próximo do corte de RPM, 19 cavalos, agora ela tem 22 cavalos, então se ela perdeu 2 no meio do gráfico, aqui no fim ela perdeu 3. E observem que aqui, essa moto cortava 151 km por hora e agora essa moto continua rendendo até a velocidade de 164 km por hora e mesmo assim com mais potência. Então, essa quantidade de potência que ela perdeu aqui, aqui na alta ela aumentou, ela ganhou, a gente vai tentar fazer essa linha vermelha chegar nessa outra linha da moto completamente original. Aqui, vamos trabalhar no mapa. Pessoal, o seguinte, o que eu fiz agora foi comparar a tabela de ponto de ignição da ECU original com a tabela de ponto de ignição com o mapa que a FuelTech manda para a gente, o mapa base. Eu acabei vendo que o mapa de ponto da FuelTech é extremamente conservador, é muito abaixo do mapa de ponto original, então o que eu fiz foi inserir o mapa de ponto da ECU original na FuelTech. Vamos passar no Dino agora, ver se a gente consegue ganhar um pouquinho de potência. A seta de combustível é exatamente igual, só mudei o ponto para o original. A seta de combustível é exatamente igual, só mudei o ponto para o original. Pessoal, segunda passada dada, com o ponto igualzinho ao original, a moto ganhou potência, foi para 24,1 cavalos. A Murilo é pouco, mas para uma moto de 20 cavalos, um cavalinho é bastante. Agora o que eu fiz foi dar uma acertadinha no combustível dela, que em função do ponto mais alto a moto ficou um pouquinho mais rica. Agora eu tirei um pouquinho mais de combustível, tentei deixar a solda mais perto de 89, 90, 88 e vamos ver o que vem agora de potência e torque, ver se a gente consegue melhorar um pouquinho essa moto. Música 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 Pessoal, seguinte mais uma passada dada, com uma sonda bem mais conservadora, você viu que ficou beliscando ele em 87, 88, 87, 88 o tempo todo. Agora eu habilitei uma função da FuelTech, chama-se malha fechada, que eu pré-determino, eu quero que a moto ande de cabo a rabo, de tal giro a tal giro, com sonda 87, 88. Então, eu já tinha achado um mapa perfeito para sonda 90, 91 e agora eu fico trabalhando só com a malha fechada. Vocês viram que ali embaixo, no canto da tela, já vai colocar uma setinha de quantos por cento a malha fechada está colocando ou tirando naquele momento. O motor, ele respondeu, ele deu praticamente a mesma potência com sonda 92, com sonda 87, 88, então é muito mais seguro andar com uma sonda 87, 88 do que com uma sonda 9192. Então, muito provavelmente eu vou deixar com essa sonda, mas eu quero fazer mais um teste, eu quero andar agora com sonda 89, 90. Eu quero ver se eu ganho mais um pelinho, se eu ganhar mais um pelinho, é desse jeito que eu vou deixar. Se eu não ganhar nada, eu vou voltar para a sonda mais conservadora, 87, 88. Vou fazer o trabalho agora no mapa e vamos fazer mais um teste. Tchau, tchau. E aí pessoal, o que vocês acharam dos resultados? Nós ganhamos aí por volta de um cavalo. Vai ter gente que vai falar, mas Murilão, um cavalo só é muito pouco, mas pessoal, vale lembrar que essa moto, ela tem 23 cavalos. Um cavalo é uma quantidade em percentual, é uma quantidade boa de potência, são quase 5% no resultado de potência. E é isso que é possível ganhar de potência em motores aspirados. Não tem segredo, não tem milagre. Às vezes a pessoa promete uma coisa e não entrega. A FuelTech, ela está aí para tirar vários recursos, para poder te oferecer vários recursos para você tirar a potência. Mas em motores aspirados, com essas condições na gasolina, é isso aí que a gente conseguiu tirar. Agora a gente vai fazer teste com nitrometano, colocar o nitrometano e ver se a gente consegue tirar mais potência dessa moto. Pessoal, fiz mais um teste agora, vocês viram que a sonda dormiu ali no 0.89, 0.90 e deu exatamente a mesma potência, até um pouquinho menos de potência, 24.1, 24.2 cavalos. Então, se deu a mesma potência, pobre e um pouquinho mais rico, sempre você vai deixar um pouquinho mais rico. Por quê? Porque é mais seguro, a temperatura da câmara de combustão é mais baixa. Então, a melhor sonda para essa moto até agora foi em torno de 8.7, 8.8, foi onde ela deu o máximo de potência. Testamos 8.9, testamos 90, testamos 91, testamos 92, aí já começa a ficar muito pobre, já não compensa testar, a moto não ganhou potência. A melhor faixa de potência, a melhor sonda para essa moto é em torno de 8.7, 8.8 e é isso aí que eu vou deixar, pessoal. Espero que vocês possam ter entendido um pouco mais sobre acerto de motos, acerto de motores, acerto de uma moto pequena de combustível igual essa aqui, que é super fácil de fazer. Muita gente me pergunta qual é a sonda perfeita para o motor, vocês viram que não existe sonda perfeita. Cada motor é um motor, cada projeto exige um número de sonda e o que você tem que fazer é isso aqui, testar no dinamômetro, achar a melhor sonda para o seu projeto, para o seu motor. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou desse conteúdo de acerto de injeção de FuelTech, de instalação de FuelTech e acerto de motores, não deixe de se inscrever no canal. Eu falo muitas vezes que só inscrito no canal você vai receber as notificações e vai saber quando tem vídeo novo, se não vai sair vídeo novo e você não vai receber as notificações. Deixa seu like aqui, deixa seu comentário, fala para mim se você gostou desse vídeo, o que você gostaria de ver nesses conteúdos mais técnicos. E agora, vamos para o próximo vídeo, eu vou gravar agora, mas só vai sair depois o acerto dessa moto com a porva, com o nitrometano. Então, bora para os outros testes, esse vídeo acabou. E aí